Há vários anos atrás, quando eu ainda estava iniciando a minha adolescência, ali nos meus 12 ou 13 anos de idade, eu lembro que uma das leituras que me indicaram para fazer no colégio foi um certo livro chamado de O Mistério da Casa Verde, do escritor gaúcho Moacir Sklier. Nesse livrinho Infanto Juvenil, O Mistério da Casa Verde, nós acompanhamos as aventuras de alguns garotos na cidade de Itaguaí, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Eles simplesmente queriam um local sossegado para se reunir, para ouvir música e também para distrair a cabeça. Para isso, eles resolveram invadir um casarão super antigo e abandonado. Acontece que esse local, conhecido como Casa Verde, foi há muito tempo atrás um manicômio, que, pelo menos na história, serviu como uma espécie de base, como uma fonte de inspiração para a novela O Alienista, de Machado de Assis. Ao longo, então, desse livro, do Moacir Sklier, vamos acompanhando todo um mistério que os garotos acabam meio que se envolvendo, e também sobre como a leitura dessa obra, principalmente isso, sobre como a leitura dessa obra do Machado de Assis, O Alienista, se torna fundamental para encontrar uma possível solução. Eu quis citar esse trabalho infanto-juvenil aqui hoje, justamente porque foi através dele que eu criei, mesmo que de uma forma bem superficial, que eu criei uma certa curiosidade em conhecer a obra do Machado de Assis. Só que eu sei lá por qual motivo, na época, eu não comecei lendo justamente O Alienista, mas sim os contos do autor, que por sinal são maravilhosos. A minha primeira leitura dessa novela aconteceu anos depois, mais especificamente agora, em março de 2019. Até hoje mesmo, eu não li tanta coisa assim do Machado de Assis. É um autor, inclusive, que eu quero descobrir muito através do próprio Leia Pra Viver, fazendo resenhas aqui pra vocês, trazendo conteúdo. Mas o que eu posso dizer é que essa novela, O Alienista, foi, pelo menos pra mim, uma leitura extremamente prazerosa e enriquecedora. O Alienista é realmente bem curtinho, ele tem cerca de 70 páginas só. E é o tipo de leitura que você consegue fazer bem rápido, em um ou dois dias, sem pressa. Eu li o livro nessa edição da Penguin, que é sempre muito boa por conta das leituras em anexo, e também das notas de rodapé. E essa daqui também tem uma introdução bem interessante, e também contém uma cronologia. Antes de falar sobre o conteúdo do livro, vale dizer como ele surgiu. O Alienista foi escrito no final do século XIX, em 1881, sendo publicado em 11 partes numa revista carioca conhecida como A Estação. Um ano depois, em 1882, a novela completa foi inserida nesse livro aqui, conhecido como Papéis Avulsos, que no caso é o terceiro livro de contos reunidos desse autor, e que, por sinal, é um livro que eu indico muito, eu indico pra todo mundo, é um dos melhores livros de contos que eu já li. Em O Alienista, nós acompanhamos o extravagante médico, um extravagante médico conhecido como Dr. Simão Bacamarte. O livro começa da seguinte maneira, vou até ler aqui pra vocês rapidinho. As crônicas da Vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos viveram ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da Terra, e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Simão retornou ao Brasil com 34 anos de idade, após consolidar a sua carreira na Europa. O seu objetivo agora era morar no interior do estado do Rio de Janeiro pra dedicar os seus dias ao estudo da ciência. Ele escolheu então morar em Itaguaí, e levou pra lá a sua esposa, uma moça conhecida como Dona Evarista da Costa, uma mulher de 25 anos que ele se casou não por gostar dela, mas por achar que ela poderia ter filhos robustos e inteligentes. Só aí nós já conseguimos perceber um pouco da personalidade do Simão Bacamarte. Ou seja, ele era um homem extremamente racional, que baseava cada detalhezinho da sua vida nas teorias científicas que ele estudou. Emoções, sentimentos, tudo isso era meio que deixado de lado, sabe? Ele acabava sempre priorizando o raciocínio lógico. O Bacamarte então chega na cidade de Itaguaí, e vivendo naquele local, ele começa a criar um interesse pelo estudo da mente, em especial o estudo da loucura e também das doenças mentais. O Bacamarte observava que o hábito daquela sociedade era o de não tratar os seus loucos, mas sim de escondê-los dentro de casa. Por isso o médico solicitou pra câmara da cidade o direito de cuidar de todas essas pessoas, dos supostos loucos. Ele pretendia cuidar deles num casarão que ele estava querendo construir. O local, que acabou ficando conhecido como Casa Verde, por conta da cor das suas janelas, funcionaria como uma espécie de manicômio, onde o Simão poderia desenvolver os seus estudos sobre a loucura. Até então tudo bem, algumas pessoas foram levadas pra lá, né? E isso em nada afetou a rotina dos habitantes de Itaguaí. Só que, com o tempo, a situação começa a passar dos limites, já que o Simão começa a enxergar a loucura nas pessoas em absolutamente tudo, em toda e qualquer peculiaridade que a pessoa tivesse. A partir daí, então, nós acompanhamos uma série de eventos que envolvem, por um lado, bastante humor, mas, por outro, claras demonstrações de ambição pelo poder e também, principalmente, ambição pelo conhecimento. Podemos dizer que O Alienista é uma novela bastante crítica, e que consegue falar de vários assuntos ao mesmo tempo, sendo que alguns deles são mais da sua época, enquanto outros são bastante atuais. Um primeiro ponto pra se perceber nesse livro é a crítica que o Machado de Assis faz ao estudo da ciência no seu tempo, ou seja, no século XIX. Em particular, existe uma clara ironia com a forma de pensar extremamente irracional, que ignorava tudo aquilo que é mais subjetivo e priorizava, em contrapartida, uma suposta análise imparcial de tudo. Simão Bacamastro é um personagem que vivia pela ciência, ele era desesperado pelo conhecimento e pela sabedoria, achando que, seguindo esse caminho, esse caminho da razão, ele iria chegar a soluções universais das coisas. Cada passo que ele dava era devidamente planejado, cada decisão que ele tomava era baseada na lógica e nas teorias científicas que ele estudou na Europa. Nós podemos ver isso tanto na forma como ele diagnosticava os seus pacientes, quanto em coisas mais pessoais mesmo, como, por exemplo, o modo que ele decidiu quem seria a sua esposa. Tem um trecho sobre isso que mostra muito bem essa postura racional do Bacamarte. Quando ele explica ao seu tio, numa conversa que eles estavam tendo, ele explica por que ele escolheu a Dona Evarista como a sua companheira. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho pra vocês. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, sim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Eu acho que a ideia do Machado nem foi criticar a importância da ciência pro progresso, mas sim os excessos que haviam na sua época, dessa forma quase que mecânica, de ver o mundo, que foi adotado por algumas pessoas. Ao falar de ciência, nós acabamos entrando em um outro ponto muito importante presente nesse livro, que no caso é a questão da loucura. Eu não sou um psicólogo ou algo assim pra falar dessas coisas de uma forma mais profunda, né? Mas alguns aspectos dá até pra perceber na obra, mesmo sendo leigo. Ao que parece, a proposta do autor foi questionar onde está essa fronteira, essa linha divisória, que define quem é normal e quem é louco, criticando como isso às vezes era verificado. É importante notar que, por mais que o Machado de Assis tenha revolucionado em vários sentidos, ele ainda assim era um homem do seu tempo e vivia questões do seu tempo. Por isso, criar um personagem como Simão Bacamarte, que prendia as pessoas como loucas só porque elas tinham uma característica um pouco mais exótica, era claramente uma sátira, o fanatismo de alguns cientistas da época. O que nós devemos saber é que o século XIX foi um período em que o cientificismo se popularizou, ou seja, uma forma de pensar que colocava a ciência quase que num pedestal, quase que idolatrada, reduzindo assim, consequentemente, a importância de outras coisas, como a filosofia, a sociologia, muito da literatura, e também de outras áreas de humanas. Mas um aspecto bom de perceber em um alienista é a forma como o Machado de Assis trabalha a questão do poder, da vaidade, e principalmente da ambição. Simão Bacamarte não era simplesmente uma pessoa apaixonada pela ciência, mas também era uma pessoa absurdamente ambiciosa, que fazia o que fosse preciso para alcançar o seu objetivo. No caso, esse objetivo era criar um remédio universal, uma espécie de cura para a loucura. Esse protagonista, ele estava disposto a fazer tudo que fosse necessário para conseguir alcançar essa meta. Quanto mais poder ele tivesse, mais fácil as coisas ficavam. Então Bacamarte usa muito do seu raciocínio lógico para explicar todos os abusos que cometia. Ele se tornou quase uma espécie de ditador até, onde a ciência era a lei que comandava tudo e todos. Além dele, em outros momentos da leitura também existem algumas outras demonstrações de poder e de ambição, principalmente na sociedade. Mas aí eu não vou falar muito porque eu vou acabar dando algum spoiler. Um outro aspecto interessante é que todas essas críticas do Machado de Assis, todas as críticas que ele faz, são de forma extremamente sarcástica, o que torna essa leitura uma leitura muito bem humorada. As situações que ocorrem são tão absurdas, mas tão absurdas, que mesmo sendo um livro do final do século XIX, é muito fácil você dar risada e se divertir enquanto lê. A cidade de Itaguaí virou uma espécie de grande laboratório do doutor Simão Bacamarte, sendo que era sempre muito engraçado a forma como ele definia quem ali deveria ir para a Casa Verde ou não. Tem mais um trecho que mostra como os habitantes de Itaguaí estavam ficando completamente paranoicos com essa situação, né? E aí eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidamente. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava ação nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina à Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem um ou dois capangas. Positivamente o terror. Quem podia, emigrava. O livro alienista também tem várias reviravoltas que fazem você não conseguir definir muito bem o que vai acontecer, fazendo essa leitura ser também um tipo de livro que te surpreende. Enfim, essa resenha eu acho que acabou até ficando um pouquinho maior do que o normal, mas mesmo assim com toda certeza ainda tem muita coisa para se falar sobre esse trabalho do Machado de Assis. Acho até que eu gosto muito de contos e de novelas exatamente por isso, para conseguir perceber que existem autores e autoras que conseguem produzir textos que enriquecem muito leitor mesmo com poucas páginas. O alienista é sem dúvida um dos melhores exemplos desse tipo de trabalho na literatura nacional. Ele é uma verdadeira obra-prima que analisa com humor tanto aspectos psicológicos quanto questões que envolvem a sociedade como um todo. Bom, esse espero que tenha gostado da resenha de hoje e lembrando como sempre que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você tiver interesse em adquirir esse livro e também consequentemente ajudar o canal aqui embaixo na descrição tem alguns links da Amazon em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles inclusive tem um link aqui embaixo do livro O Alienista basta você clicar nesses links e comprar através deles que o canal recebe uma pequena comissão. E aqui embaixo também tem o link da nossa campanha no site do Apoia-se que é um site de financiamento coletivo onde você contribui mensalmente com um pequeno valor e recebe em troca algumas recompensas. E se você gostou do vídeo não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixe um comentário falando se você já leu esse livro ou tem interesse em ler e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog o leiaparaviver.com.br Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E assim ficou pronto.